Mais um vídeo, obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez E se você está chegando agora, confere a sua inscrição aqui Ative o sininho que está bem do lado E se você gostar do conteúdo desse vídeo, aperta o gostei aqui do lado também E a abordagem do vídeo vai ser hoje sobre a valorização da moeda onde eu moro Onde você consegue comprar um pouco mais de coisa com um pouco menos de dinheiro Então, bora! E a abordagem do vídeo Bota a música aí, maestro Bota a música DJ 79 centavos Eu quero 5 sabonetinhos Shampoo vou precisar Eu já uso Eu acho que não vou encantá-lo Três e quarenta e sete Três e quarenta e sete E a saga do sabonete Só tem aqui mesmo Sabonetes Não vou comer Não vou comer não Vai ser Onde está você Eu sinto falar Eu acho que não Eu acho que eu achei Não vou estar falando devagar desse jeito Vamos lançar Vamos lá Agora Agora o leite Meio gordo Meio gordo Só duro Só duro Só duro Dá para passar Dá para passar a semana Seis unidades Seis unidades R$1,39 R$1,39 Comprar água Comprar água também Comprar água também R$1,39 Comprar água comprar água Em duas Para quem gosta de energético R$1,39 Para quem gosta de energético Vou levar um refrigerante Deixa eu ver aqui Agora não está, acho que tem um tempo que não está no fundo Vou levar 6 por 4,19 7 iogurtes Minhas meninas Com certeza ia querer esse tipo de coisa assim Denoninha E o vento Porque a Isabela gosta disso Aqui tira 1,69 4 unidades 1,69 1,69 1,69 1,69 Então esse foi o vídeo Do Esquadrão Família Baixa Renda Para vocês não esqueçam de conferir se está inscrito Aqui na inscrição Não esqueça de ativar as notificações Para você não perder nenhum vídeo E aguardo vocês Aguardamos vocês aí para o próximo vídeo Eu sou a Guilherme O pai da Maria Alice Da Helena E marido da Isabela Um forte abraço para todos Tchau, 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 tchau